Oi meninas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu sei que tá um pouquinho atrasado, só um pouquinho Mas eu vim mostrar pra vocês alguns presentinhos que eu ganhei de aniversário Foi em novembro do ano passado E algumas coisinhas que eu ganhei no Natal Eu não vou mostrar na ordem, tá tudo esparramado aqui por cima Mas eu vou falando o que foi de aniversário e o que foi de Natal Vou começar então por esses três perfumes Aqui, que são da Jequiti, da linha Mix de Alegria Esse é o Oriental Esse é o Floral E esse aqui é o Frutal Então são um kitzinho que eu ganhei com três perfumes Eu não lembro se foi da minha tia ou da minha prima E esses três perfumes tem também o kit dos creminhos, ó Mix de Alegria da Jequiti, deixa eu aproximar São de bolsa, são pra viagem E eu amei o cheirinho E o bom é que você passa o creme E o perfume com o mesmo cheirinho Então não mistura as fragrâncias Fra... fragrâncias Eu ganhei também pra... de bolsa Pra kit viagem, né? Kit de bolsa Esses três pequenininhos aqui também da Jequiti Que é da linha Vida Sem Rotina Vida é Alegria E Vida são Flores São três Tô mostrando rapidinho pro vídeo não ficar longo Outra coisa que eu ganhei, que vocês podem ver que eu já usei Já usei bastante São esses três aqui Que é da Nativa Spa Que é de lixia Esse é o esfoliante Um hidratante E o sabonete Gente, o cheiro desses produtos são divinos, 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 divinos São demais Eu amei Esse mix de pulseiras Ganhei da minha tia Obrigada, tia E tem uma medalhinha escrito Amar a Deus sobre todas as coisas Eu amei, tia, obrigada Da minha sogrinha Esses dois braceletes Um dourado e um prateado Esse dourado tem uns elefantezinhos Ai, muito fofura Vou tentar mostrar Assim E um bracelete prateado Era dela e ela me deu Ah, esse aqui é um prendedor de cabelo Enfia o cabelo aqui no meio Torce, torce, torce E faz assim E ele vira um coque lindo aqui Eu compartilhei uma foto no Instagram Então, obrigada, sogrinha linda Eu amei E do meu sogro eu ganhei de Natal Esse batom da Maybelline E esse aqui é o 78 Vou fazer um swatch rapidinho Eu amei Ele é super Shine, super brilhosinho Olha o sacrifício Pra mostrar Ai, ai Ai, gostei bastante Ganhei da minha tia Esse gloss da Avon Ultra Color Na cor Pink Suave Eu amei Eu amei também Obrigada, tia Ganhei essa blusinha aqui Do meu amor E eu amei E ganhei essa outra aqui Da minha mãe Com o desenho de um cachorrinho Tá toda amarrotada, gente Não reparem E minha mãe me tirou No amigo secreto da família E me deu essa blusinha E eu gostei bastante Uma outra blusinha que eu ganhei Foi essa regatinha aqui Ganhei da moça que trabalha aqui em casa E ela é toda rasgadinha assim, ó E nas costas também Gostei muito Eu ganhei da minha mãe Dois sapatos Esse aqui Super alto Porém super confortável Da Liberti E ganhei essa sandália Olha que linda Da marca Renata Melo Obrigada, mami Eu amei Ganhei de aniversário Essa calça aqui do meu amor Na verdade foi eu que escolhi Mas foi ele que me deu Ela é assim Ai tem bolsinhos assim E na perninha Ela tem um zíper E ela é da Renner Da Blue Steel Tinha pra escolher um presente de Natal Nós fomos na Quindice Berenício E eu escolhi o Demaquilante Acoso Vou fazer uma resenha pra vocês Escolhi esse lápis Petruco Gente, hein Vou arriscar aqui Olha como ele é pretão, pretão, pretão Eu tô amando esse lápis Virou meu favorito E ele nem é caro, viu Ele é menos de 20 reais Então gostei muito E outra que eu tô amando Que eu ganhei faz uma semana E eu já usei, ó É esse perfume A Noite Veste Prata Ele me deu a opção de escolher o grandão Ou esse de bolsa E eu gosto de perfume pequenininho Pra não enjoar Ai, toda hora eu cheiro esse aqui Amorzinho Obrigada, minha vida Eu amei Outra coisa que o meu amor me deu Que na verdade ele comprou pra ele Mas eu pedi Ele teve que comprar outro Não, na verdade O meu amor comprou pra ele Eu li, gostei, pedi E dei outro pra ele Dava na mesma ter comprado um pra mim Mas eu peguei o dele pra mim É esse livro 100 dicas infalíveis Para emagrecer e se manter em forma Vocês sabem que eu adoro livros de Dicas de alimentação De boa forma Eu tava procurando um livro de nutrição Mas tava super caro pra comprar E esse livro custou 10 reais Ih Tô sentindo o cheiro super E eu amei E eu me dei de presente Esse livro aqui Sua pele sem segredos Eu me dei ele de presente de Natal Gente, eu recomendo Já tô lendo E é muito bom esse livro Eu estou amando Outra coisa que eu me dei de presente de Natal Que eu vou pegar rapidinho aqui É essa bolsa Que é na verdade uma carteira Ela é um tom meio bordô Tem uns spikezinhos E pode usar com alcinha Eu me dei ela de presente de Natal E custou 35 reais E eu tô gostando bastante, bastante, bastante Foram esses os meus presentes de aniversário e de Natal Na verdade tem mais coisas Tem alguns vestidos que eu ganhei do meu pai Pra ir pra formatura do meu amor Que acabaram entrando como presente de Natal e de aniversário Mas que vocês podem conferir Lá no blog No post de looks do dia Da formatura do namorado E é isso, amores Esse vídeo é só pra mostrar pra vocês Um pouquinho das coisas que eu ganhei E que eu tô amando E é uma forma de agradecer por todos os presentes Não sei se vocês gostam de vídeos desse tipo É mais um vídeo de atualização mesmo Das coisas que eu ganhei E das coisas que eu tô testando Porque tiveram muitos produtos de perfumaria e maquiagem Que eu amo, amo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ele foi mais simplesinho, mais rapidinho E não deixa de se inscrever aqui no canal Pra ficar por dentro dos próximos vídeos Te dar um joinha Pra ajudar na divulgação do vídeo E... Beijo, beijo Até o próximo! Tchau, tchau